I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement E é isso, tem live, podcast e tem programa, tem tudo mais, acompanha aí O nome é de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém Um bom final de semana Seu dia muito mais divertido e animado No time azul, essas gatas vêm com charme inabalável Contra esses lindos que não ficam pra trás, hein Está incrível Hoje, Domingão está em clima de festa Um dos maiores nomes da nossa música completa 80 anos Gilberto Gil, que vem comemorar o aniversário aqui com a gente A gente vai fazer uma linda homenagem Eu tenho certeza que você vai conseguir E na reta final da dança Cinco duplas disputam para serem as finalistas da temporada na dança dos comós Seis da tarde, sonhos do futebol Tudo liga comigo, com você, com o tio, com todo mundo Silvio, viu, certo? Tô ouvindo a voz, Eliana Ih, caramba, todo mundo fica ligado Vai, eu vim pra ganhar Vai, quero ver, hein Eu já ganhei Eu já ganhei O programa Sílvio Santos Um beijo, meus amores Se inscreva no canal Continue se inscreva Pra gente aumentar o canal Continue com os comentários Que a gente vai responder, hein Tchau Tchau